Olá, meninas, mulheres do Brasil. Aqui, deputada Bia Kicis. Hoje, 24 de fevereiro, a gente comemora o dia do voto feminino. Foi em 1932, precisamente no dia 24 de fevereiro, que a mulher passou a ter direito ao voto. Mas tem uma curiosidade que nem todo mundo sabe. Na verdade, a primeira vez que uma mulher votou foi na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1927. Foi a Celina Viana Guimarães, que votou graças a uma lei potiguar que dizia que, em questão de voto, não haveria diferença entre os sexos. E uma outra curiosidade é que a Celina agradeceu esse voto ao seu marido, que ela disse que era um homem à frente do seu tempo, não é mesmo? Que dizia que as mulheres tinham que votar e ele quis começar homenageando a sua esposa. Então, gente, muito bacana isso. Parabéns a todas as mulheres que podemos votar e podemos ser votadas. Queremos mais mulheres na política e queremos homens como o marido da Celina, que colaborem com as mulheres. Aplausos A CIDADE NO BRASIL